De volta com o Bom Demais, eu já volto para te falar do super show que vai acontecer amanhã no Espaço Cultural Noé Mendes, na Universidade Federal. Você não pode perder, a partir das 20 horas, em única apresentação, o televisivo Pedro Manso, o eterno Fala Silva, aqui em Terezina, para você que aproveitou o feriado para ficar em Terezina, para dar aquela relaxada, nada melhor do que curtir esse super show de humor, tá bom? Cola na dica do Bom Demais, que é sucesso. Amanhã, a partir das 20 horas, no Espaço Cultural Noé Mendes, Pedro Manso, em única apresentação. Vai ser um espetáculo imperdível, eu garanto que você vai rir bastante, tá? Convida a família, leva o namorado, as amigas e todos lá amanhã, a partir das 20 horas, tá bom? Já fica o convite para você. Bom, e olha, tem novidade também para a criançada de plantão, porque vem aí no próximo final de semana, dia 12 e 13, uma grande, um grande espetáculo, que é Febra Mundial. É Frozen, Frozen vem aí, realmente grande atração da criançada. Então já pode levar o filho, já combina aí. Dia 12 vai ser no Sesc Beira Rio, em Parnaíba. Mandar um alô aí para todos os parnaibanos de plantão, né? Estão curtindo aí um grande evento. Agora, nesse exato momento, no litoral, já a gente vai falar sobre esse evento. Mas no próximo final de semana, dia 12, no Sesc Beira Rio, em Parnaíba, Frozen Febre Congelante. Você não pode perder, viu? Uma programação para você ir com o filho, levar a filha, porque realmente a criançada adora. E dia 13, dia 13 de setembro, Frozen aqui em Teresina, no Teresina Hall, a partir das 18 horas. Já anota para você não perder, tá? Dia 13, no Teresina Hall, aqui em Teresina, a partir das 18 horas. Frozen Febre Congelante. Você quer brincar na neve? Vem, 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 vem! Vem! Quanta magia! Quanta magia! Isso é muito legal! Bom, e em meio a tantos eventos que vêm acontecendo aqui no Piauí, vou conversar agora com o Landerson Carvalho, ele que é diretor de um grande evento que está acontecendo nesse momento no litoral do Piauí, em Parnaíba. Tudo bom, Landerson? Bem-vindo ao Bom de Maia. Então, vamos falar sobre o Arena Kite Brasil, né? Isso, um grande evento que já vem acontecendo por alguns anos consecutivos, né? Isso, isso. Isso, a gente está no terceiro ano consecutivo, é a etapa do Campeonato Brasileiro e considerado pela Associação Brasileira de Kitesurfing e os atletas a melhor etapa do Campeonato Brasileiro. É, olha aqui, a gente está acompanhando aqui as imagens, esse vídeo que você está mostrando todas para a gente, são algumas imagens do campeonato que aconteceu ano passado. Ano passado, que já foi válido pelo Campeonato Brasileiro de Kite. Esse ano a gente está abrindo como a primeira etapa, porque é a época que começam os ventos mais fortes nessa região. E assim, a gente está bem empolgado com a nossa organização. Deu para perceber ontem na nossa abertura que vai bombar. E a gente tem sete estados na prova. Sete estados, quantos participantes, quantos velejadores? A gente está contando com 93 participantes. Nossa, então vai ver que ganhou uma grande dimensão, né? É, também. E também o Arena Kite Brasil, a gente vai nomear os melhores do circuito para o Bolsa Atleta. Também que já é uma ação voltada ao atleta. E assim, a gente espera que o Arena Kite Brasil fomente bastante o esporte juntamente com os nativos. A gente está acreditando muito nos nativos e, fé em Deus, a gente vai exportar os nativos para... É, e o bacana é que tem uma galera que apoia também, incentiva, né? Tem os meninos da Barra Grande que estão sempre patrocinando os atletas locais. Cede um kite, cede uma pipa. Isso é legal. Isso aumenta a vontade da pessoa velejar, do nativo velejar, acreditar no esporte. Então, deixa eu entender. Então, esse evento está acontecendo na Vila Itaqui, né? Na praia de Itaqui, ali nas proximidades de Parnaíba, Luiz Correia. É a primeira etapa... Do Campeonato Brasileiro de Kitesurf. Aí, dos classificados, passam para uma próxima etapa, que vai acontecer em outros lugares? Passam para uma próxima etapa, vai acontecer em outros estados. Vai ter um mundial também, que estão vendo o lugar, acredito que vai ser no estado do Ceará. E também, que nosso evento vai ter duas festas, né? Teve uma ontem, que foi o Luau, e uma hoje na Coqueiro Beach. Ontem foi só a abertura, então, para a galera... É um mundial de boas-vindas. Chegando, se entrosando, né? Isso, 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 isso. E o bacana é que é aberto ao público também, né? Aberto ao público, todo mundo, quem quiser comparecer, quem quiser assistir, está no evento, é só chegar. E hoje vai acontecer o quê? Hoje vai acontecer freestyle e big air. Que é? Freestyle é estilo livre, big air é quem voa mais alto. Isso, quem voa mais alto vai acontecer mais tarde, umas 4, meia, 5 horas da tarde, quando o vento estiver bem mais forte. E o vento lá no litoral está bombando, né? Está bem, está bem, está bem convidativo. Até porque o nosso litoral já é conhecido, né? Por esse atrativo, por ter ventos fortíssimos. E o local é propício, é bem na curva ali, que é do farol. O vento vem forte, até para quem está começando e quem já é veterano, o lugar ideal é habilitar aqui. E é bom ressaltar também que o campeonato conta com uma estrutura para receber os atletas, né? Toda hora, tem que estar se hidratando, frutas. Beleza de frutas, água, até tem seguro. Todo atleta tem um seguro, que é responsabilidade civil nossa. Então, a prova é uma prova de campeonato brasileiro mesmo. Toda a estrutura mesmo foi trazida para nossas praias, né? Para que isso acontecesse tudo dentro dos conformes. Agora, Landa, você me falou uma coisa. Temos quantos atletas do litoral competindo? Cerca de 45% da prova é piauiense. 45% de atletas nossos, né? O resto, tirando aí 55% é de atletas. São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, o Ceará, vem muita gente. Tem até gente que está chegando hoje, velejando. Olha. De Jericoacoara até aqui, até Luiz Correia. Ah, você veio me contando, inclusive, que vai acontecer um Dow Indie, né? Exatamente. Um Dow Indie, para quem não sabe o que é. O Dow Indie é um passeio, sem competição, que junta um número de pessoas e vai até um ponto. É de um ponto ao outro. Aham, tipo uma viagem, um percurso. Isso é uma viagem de cais, que vai sair de Jericoacoara e vai até a Praia do Coqueiro. Então, nesse exato momento, a gente pode já estar contando com atletas chegando, de Jericoacoara. Chegando, exatamente, exatamente. E chegando com toda a pilha. E o bacana também é que, em meio campeonato, algumas festinhas vão estar acontecendo. Isso, isso. Luiz Correia, esse final de semana vai bombar. Tá bombando já, né? Tá bombando, tá bombando. E amanhã, Landerson, domingo? Amanhã, vamos ter a segunda bateria, que vai ser o Freestyle Big E. E na segunda-feira, é o final com a premiação. A gente, nossa premiação é, como todos os anos, a 15 mil reais. Olha. Isso é um grande incentivo ao competidor, ao atleta. Com certeza, grande incentivo mesmo. Qual a porcentagem de chance de a gente estar colocando no pódio, aí, um piauiense? Muito, muito. A gente está com uma chance muito boa. Os piauiense estão bem empolgados, estão treinando há bastante tempo para essa prova. Eu acredito que vai sair resultado muito positivo aí para o Piauí. Então, o final de tudo acontece na segunda-feira, com premiação. Dia 7 de setembro, exatamente. Pódio. Vai ter categoria feminina também, esse ano? Vai ter categoria masculina e feminina, tanto Big E, tanto Freestyle. Olha, coisa boa, então. Lá no Fetão, parabéns pela iniciativa. Mandar um beijo para os meninos. Pedro Neto também, que está apoiando o evento. É, o Pedro Neto é o nosso diretor. Ele fica mais na parte da produção, lá em Parnaíba, para que tudo dê certo. E a gente está tocando junto. E hoje a noite tem festinha, né? Hoje a noite tem festinha no Coqueiro Beach. Mad Dogs vai agitar a galera aí. Olha aí, realmente, grande atrativa para as pessoas se deslocarem de suas cidades, para ir curtir um pouquinho o litoral, dar valor ao nosso esporte, apoiar pessoas que gostam, que estão ali realmente com todo o gás, para que o nosso esporte possa acontecer, não é isso? Exatamente, exatamente. Dá tempo ainda de correr para o litoral, né, gente? Lânton, obrigadão. Obrigado, viu? E a gente se encontra lá mais tarde, tá bom? Na hora. Obrigada, gente. É um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que já já eu volto com mais novidades aqui no Boa de Maia. E a gente se encontra lá mais tarde, tá bom?